Olá, boa noite! Novo Hamburgo está novamente no mapa da moda. Ontem à noite, o NH Fashion Day deu o start inicial para a cidade e a região se transformarem novamente em um polo lançador de tendências. Desfiles de marcas calçadistas de Novo Hamburgo e região com aval de grandes nomes da moda e do mundo das celebridades. O NH Fashion Day, evento organizado em parceria pela Fevale, agência JJ e da FENAC, quer transformar Novo Hamburgo novamente em um centro de referência da moda calçadista brasileira. Esse sonho começou há mais ou menos um ano atrás, onde eu, a Joyce, o Ricardo, outras pessoas chaves, a gente comentava dessa ideia que seria interessante a gente retomar essa valorização de Novo Hamburgo. Que por muito tempo ela ficou conhecida como sendo a capital nacional do calçado, então a gente quer retomar não necessariamente só do calçado, mas ela ser referência em moda. E graças a várias empresas parceiras que também toparam essa ideia, que acreditaram nesse sonho, hoje isso se tornou realidade. Entre as presenças mais destacadas para acompanhar os desfiles, duas figurinistas da Rede Globo e também o estilista Lino Villaventura. Os três destacaram a moda e o design produzido na região. Eu acho que tem uma enorme qualidade. Eu acho que é o grande centro calçadista do país. Eu sempre falo com as pessoas que eu tenho parceria, que eu tenho trabalhos, que aqui nós temos a qualidade excepcional. E agora estamos começando a ter também um design brasileiro, um desenho brasileiro. Criar a identidade do calçado brasileiro, como nós estamos fazendo na moda brasileira, na roupa brasileira. E isso é muito importante, até para a abertura de mercado, para você chamar atenção para o produto, para ter a diferença no produto. Isso é super importante. É um lugar cheio de elementos, é muito rico, os curtumes são deslumbrantes. O material que eu levo para as minhas novelas é muito interessante, muito bom, para complementar os zapatos, as bolsas. É um lugar muito bom, que eu espero vir sempre. Quando você vem para um lugar que tem um monte de fabricante, que tem milhões de possibilidades, Eu levei milhões de coisas daqui, foi ótimo, super enriqueceu a minha novela. E eu, realmente, para mim foi uma surpresa, porque o pessoal aqui que fabrica é tão profissional, do pequeno ao grande, sabe? Isso que é sensacional. Para o sucesso do NH Fashion Day, conhecidos rostos da TV brasileira foram convidados para desfilar para marcas hamburgueses. Natália Dils, Sidney Sampaio e Sophie Charlotte foram os destaques. Eu realmente espero que eu possa estar contribuindo, de alguma maneira, para lançar vocês de volta para o mercado da moda, que já estão, calçados maravilhosos que vocês têm no Estado, que vão para o Rio de Janeiro, que a gente conhece. Então, assim, eu acho que quando você é conhecido e você pode usar essa divulgação de uma maneira positiva, como é o movimento do Estado, sabe? De trazer a moda de volta, eu acho muito bacana. Eu me sinto útil, de alguma maneira. Então, se eu estou ajudando vocês, vocês também estão me ajudando, porque é maravilhoso saber que o meu trabalho está sendo visto, está sendo admirado e está sendo reconhecido, né? Vim de coração aberto, né? Eu fui super bem recebido, a cidade é linda. Eu sou suspeito para falar do Sul, porque toda vez que eu falo do Sul, eu só tenho elogios, assim. Eu acho que aqui o clima é incrível, as pessoas são acolhedoras, gente bonita. E tudo que se faz aqui é bacana. Então, assim, torço muito para que esse evento tenha uma vida longa aí, que eu vote inúmeras vezes, porque foi um prazer estar aqui com vocês, assim. Recriar a cultura de moda em Novo Hamburgo, abrir novamente os olhos do país e do mundo para os produtos feitos aqui no Vale dos Sinos. O NH Fashion Day foi o pontapé inicial para o Moda Brasil, o próximo grande evento da FENAC, que acontece já em 2011. O Moda Brasil vai ocorrer de 13 a 16 de novembro de 2011, em moldes parecidos com o NH Fashion Day, que pretende se tornar referência no Brasil. Para a primeira edição do evento, a qualidade dos espaços e a presença de grandes nomes da moda estão entre as prioridades. A intenção, ela é de promover cada vez mais os calçados fabricados aqui na nossa região, assim como os acessórios, porque hoje nós somos muito importantes em bolsas, cintos, carteiras. E também mostramos aqui no desfile, deu para ver, o que nós temos aqui também muitas empresas fabricando moda no vestuário. E vamos trazer também de outros estados, nós queremos, é uma proposta realmente de fazer com que se alavanque o setor de moda como um todo, não só da nossa região, mas de todo o Rio Grande do Sul e Brasil. É um evento que tem uma audácia de ser lançador de moda e novembro é o mês de lançar inverno, porque tem todo um tempo de produção, as fábricas precisam produzir, porque logo depois do carnaval as lojas querem vitrine de inverno. Agora é trabalhar muito até 2011 para que o moda Brasil transforme Novo Hamburgo novamente, em referência para o mundo da moda brasileira e mundial. Tchau! 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 Tchau!